É, 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 gente que dá E aí, dois pedros, Dendê, pra me tuar, mas que... Não, deve whisky e usa a droga, porque a nós é pronto o estado Essa tropa mais falada é tropa, deu mais procurada É tropa, deu mais procurada, é tropa, deu mais procurada A gente anda de carro, bicho, porque a gente é bandido Sabe por quê? Sabe por quê? Porque nós é foragido Sabe por quê? Sabe por quê? Porque nós é foragido Esquece, esquece, tô no rotopatamar Aquele menino que desacreditou, hoje vai me mamar É, vai me mamar, é, vai me mamar Se envolve sabendo, já sabe que eu sou pra frente Cuxa o show com a amiga, falando o que não é mente Que entrou na tua mente, se ela se interessar Não tem nada entre a gente, eu não vivo de passado Eu desfruto o presente, o futuro despertence Perdeu pra mim e pro meu estilo, do jeito que eu ando Fica toda sorridente, não pode me ver passando De rolê eu tô com a tropa, eu tô com os irmãos da firma Ela não pode me ver que quer puxar minha camisa Se envolveu com o cara certo, o maquinista do trem Se envolveu com o cara certo, o maquinista do trem Bebe whisky, usa droga, porque nós é quanto estado Essa tropa mais falada é tropa, do mais procurada é tropa Do mais procurada é tropa, do mais procurada A gente anda de carro, bicho, porque a gente é bandido Sabe por quê? Sabe por quê? Porque nós é foragido Sabe por quê? Sabe por quê? Porque nós é foragido Esquece, esquece, tô no enrotou patamar Aquele emela que desacreditou, hoje vai me mamar É, vai me mamar É, vai me mamar Se envolve sabendo, já sabe que eu sou pra frente Cuxa o show com a amiga, falando o que não é mente Que entrou na tua mente, se ela se interessar Não tem nada entre a gente, eu não vivo de passado Eu desfruto o presente, o futuro despertence Perdeu pra mim e pro meu estilo, do jeito que eu ando Fica toda sorridente, não pode me ver passando De rolê eu tô com a tropa, eu tô com os irmãos da firma Ela não pode me ver que quer puxar minha camisa Se envolveu com o cara certo, maquinista do trem bala Se envolveu com o cara certo, maquinista do trem bala